Seu garçom, faça o favor de me trazer de pressa Uma boa média que não seja arrequentada Um pão bem quente com manteiga, veste um guardanapo Um copo d'água bem gelada, feche a porta da direita com muito cuidado Eu não estou disposto a ficar exposto ao sol Vá perguntar a seu freguês do lado, qual foi o resultado do futebol Se você ficar limpando a mesa, não me levanto e nem pago a despesa Vá pedir ao seu patrão, uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão Não se esqueça de me dar palitos e um cigarro pra espantar mosquitos Vá dizer ao charuteiro que me empreste umas revistas, um isqueiro e um cinzeiro Seu garçom, faça o favor de me trazer de pressa Uma boa média que não seja arrequentada Um pão bem quente com manteiga, veste um guardanapo Um copo d'água bem gelada, feche a porta da direita com muito cuidado Eu não estou disposto a ficar exposto ao sol Vá perguntar a seu freguês do lado, qual foi o resultado do futebol Vá perguntar a seu freguês do lado, qual foi o resultado do futebol Vá perguntar a seu freguês do lado, qual foi o resultado do futebol Vá perguntar a seu freguês do lado, qual foi o resultado do futebol